O mesmo não se passou com Manuel Machado, e não se está a passar com Luísa Salgueiro, e posso falar, por exemplo, de um do PSD que já falei, Riba Austeiros, ou Exilda Gomes da Câmara de Portimao. Duas câmaras no FAM, e que puderam baixar impostos, coisa que nós não pudemos na altura do Pael, a tratar do seu hospitalzinho, umas viagenzinhas à Coreia do Sul, mais outras ao Paquistão, que tem muito interesse para Portugal, só falta ir à Conchichina, mais ao Sri Lanka e às Ilhas de Caimão. Viagens há muitas, viagens há muitas, e aquilo que eu pergunto é, o que é que verdadeiramente a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem feito pelos municípios? Quando a Presidente, antes do Congresso da Associação Nacional de Municípios, está tudo preparado no dia 1 de Abril para ser feita a descentralização.